Você já deve ter ouvido falar da alopecia. A alopecia, ela é a perda de pelos. E eu sei que aí na sua casa você tem um gato que está com alopecia localizada. Seja ele talvez perdendo pelo só no rosto, talvez o seu gato esteja perdendo pelo no dorso, aqui atrás dele, no flanco, talvez o seu gato esteja perdendo pelo só na barriga, só na cauda. Vamos desvendar tudo aqui nesse vídeo, o que pode estar acontecendo com o seu gato, o que você pode fazer aí na sua casa para ajudar o seu animalzinho. E a única coisa que eu peço para você é para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso me incentiva bastante a trazer cada vez mais conteúdo para você aqui nesse canal. Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues e vamos conversar então sobre a alopecia localizada em gatos. Se o seu gato está nessa situação, vamos lá, o que pode estar acontecendo? Normalmente, o que eu atendo em maior quantidade? Problemas de Dermatofitose e Piodermite. O que significa esses dois termos? Dermatofitose é o acúmulo excessivo de fungos na pele e no pelo do seu animal. E a Piodermite é a mesma coisa, só que com bactéria. Tá bom? Para resumir, a grosso modo, tudo que você precisa entender é isso. Mas por que isso acontece tanto? Por que que do nada começou a manifestar esse problema se for fungo, se for bactéria? Acontece que talvez o seu gato esteja com uma imunidade baixa, seja por um problema de saúde, um problema alimentar, enfim, talvez ele esteja com uma imunidade baixa. E então, esse problema começa a se manifestar no pelo e na pele do seu gato. Se essa for a situação, o que você normalmente vai observar além da queda de pelo? É muito provável que o seu gato tenha ferida também na pele, ou talvez alguns locais ali com um pouquinho de secreção. Você precisa avaliar isso no seu animal e no final do vídeo a gente vai explicar o que você deve fazer. A segunda coisa que acontece muito são reações alérgicas, tá bom? Se você observa que o seu gato está se coçando muito, é importante que você avalie isso. Você veja se de repente ele não está exposto em um ambiente que tem muitos alérgicos. Seja no ambiente, seja na alimentação. Ah, troquei a ração do meu gato recentemente, ele começou a se coçar, começou a perder pelo. Opa, talvez seja alergia alimentar. Ah, mudamos de casa, fiz uma limpeza ali na casa porque estava muito pó, o meu gato do nada começou a manifestar esse problema. Talvez seja pelo pó, talvez seja pelo produto de limpeza. É importante avaliar o contexto geral, o histórico que levou o seu gato a isso, porque ele não começou a se coçar do nada. Certo? Terceira coisa que acontece bastante são os traumas, principalmente por arranhaduras de outros gatos, por mordedura, ou até mesmo em alguns casos por queda também. O que acontece é que às vezes o gato se machuca, aquela região tem uma inflamação e pode acabar gerando essa queda de pelo. Então se o seu gato tem vida livre, muito cuidado com isso. Além disso, você precisa ter um cuidado em dobro. Se o seu gato está nessa situação e ele não for vacinado, ou até mesmo se ele for, pode acontecer também, dele pegar, por exemplo, uma FIV, uma FELV, por conta de briga. Aí o problema vai ser muito maior do que um problema de pele. Certo? Quarta coisa que acontece bastante também são problemas hormonais. Se o seu gato, de repente, ele começou com essa queda de pelo, foi piorando gradativamente, você já, de repente, levou o seu gato no veterinário, ele passou algumas medidas, talvez, de nutrição, algumas medidas de manejo, igual eu estou passando aqui, com relação ao ambiente, enfim, entre outras coisas, e mesmo assim o seu gato começou a piorar, existe uma certa possibilidade de o problema ser hormonal, principalmente se tratando de gatas fêmeas. Uma outra coisa, problemas de estresse. Se você tem cachorro em casa, e o seu gato não se acostumou ainda com ele, tem criança, você trouxe outros animais para a sua casa, e seu gato, ele não está gostando muito daquilo, ele está se isolando, ele está, você ouve ele dando aquele grito, de repente, né, do nada, você escuta ele gritando, talvez ele esteja estressado. Ou então, se você mudou de casa, levou o seu gato para passear, enfim, são várias coisas que podem levar o gato a ficar estressado. O gato é diferente de cachorro, eles têm muita dificuldade em se adaptar, em sair da rotina, e uma simples mudança no ambiente que ele está inserido, pode gerar um estresse, uma ansiedade no seu animal, fazendo com que ele, entre outros sintomas, tenha alopecia localizada, certo? Outra coisa também que pode acontecer, um pouco menos comum, mas também pode acontecer, são doenças imunossupressoras, como a felve, por exemplo. Se o seu gato não for vacinado, ele tiver o vírus da imunodeficiência felina, que é a AIDS felina, pode acontecer dele ter, entre outros sintomas também, a perda de pelo localizado, certo? Beleza, Vitro, tudo bem, você falou sobre as possibilidades, são muitas, existem outras ainda, mas o que eu devo fazer? Qual que é a primeira conduta que eu devo ter com o meu animalzinho aqui na minha casa? Primeira coisa que você precisa ter em mente é com relação ao ambiente. Como que é esse ambiente? Ele tem algum agente de estresse para esse animal? Seja cães, seja outros gatos, você viu que o seu gato se isola, talvez você mate a charada a partir daí. Ou de repente no seu ambiente, onde o seu gato está inserido, tem alérgios, seja a ponto de limpeza, plantas tóxicas, ou então talvez você trocou a alimentação dele de repente, pode ter gerado uma alergia alimentar no seu animal. Então essas coisas você precisa avaliar. Quem vai dizer o histórico para mim é você. Deixa aqui nos comentários se você mudou alguma coisa de repente na rotina, na alimentação do seu gato, qual é a exposição do seu gato com o ambiente, se existe algum alérgio ali, se existe alguma coisa que pode ter gerado isso. Você já tem aqui nesse vídeo a fórmula para você começar a entender que para você descobrir esse problema, você precisa entender o histórico do seu animal. Deixando nos comentários, eu vou ajudar você, eu vou responder, porque eu sempre respondo todos os comentários aqui da Pet Afeto. Se você for membro do canal, você tem prioridade nas respostas. Eu respondo normalmente no mesmo dia. Se você não for, pode levar mais de tempo. Certo? Essas são as principais produtas que você precisa ter. Não recomendo que você opte por nenhuma vitamina no momento. Não recomendo que você opte por nenhuma mudança na alimentação do seu animal por enquanto. O que você precisa fazer é ter esse manejo. Assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo quando que você vai usar uma alimentação melhor para o seu gato, quando que você pode de repente suplementar um ômega 3, uma biotina talvez. Assiste aqui nesse vídeo. Porém, no caso de dermatofitose, perca de pelo localizada, que é diferente quando o seu gato perde pelo como um todo, pode ser que não seja uma boa opção. Agora, se for de forma generalizada, assiste aqui o vídeo. Veja se te convém usar uma das medidas que eu menciono aqui. E existe. E a possibilidade do seu gato melhorar é muito grande. Se não melhorar, talvez o problema seja maior, esteja mais obscuro. Aí você precisa levar o seu gato para ser avaliado melhor. Certo? Esse foi o vídeo da Pet Aveto hoje. Eu espero que você tenha gostado. E eu desejo toda a melhora do mundo para o seu animalzinho. Se você ainda não for membro do canal, clica no botão inscrever-se. E depois, clique no botão seja membro. Aí você vai ter prioridade nas respostas, entre outros benefícios que você vai ver ao clicar no botão. Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Aveto. Até mais.